Pessoas, não há sério bizarro levar. Cuidado com o que deseja. Pessoas bizarro amar depois que você destruir. Começou. Pessoas bizarro amar. Minha herói que terra não mereceu. Pessoas bizarro a laser. Pessoas bizarro a laser. Pessoas bizarro a laser. Pessoas bizarro a laser. Eu espero que tenha aprendido algo. Bizarro venceu. Bizarro venceu.